Feliz 2016! Que esse ano seja de muitas bênçãos, que Deus dê a cada um de nós aquilo que desejamos, aquilo que almejamos concretizar, que nossos sonhos se realizem. Feliz ano novo, pessoal! A leitura bíblica vai ser realizada todos os dias. Hoje, dia 1º, vai ser o primeiro dia. Amanhã, o segundo dia e assim sucessivamente. Como no meu canal vão ter outros vídeos, então para não dar aquela misturada, você acesse a minha playlist na parte cristão gospel e ali você vai acompanhar através do título que está aqui embaixo como exemplo. Aí você, no caso hoje, o primeiro dia, o segundo dia e assim sucessivamente. Hoje nós vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 1 e 2. Depois do livro de Mateus, capítulo 1 e 2. Salmos e Provérbios, capítulo 1. Hoje nós vamos ler esses capítulos. Vocês vão ver que a nossa leitura vai ser bem didática. Então, sem muito blá blá blá, no final vou dar as minhas últimas considerações com o devizinho de casa para você. Você vai ver que a sua vida vai mudar durante esse ano, porque ele está vendo o tempo que você está se dedicando a ele. Vamos começar nessa viagem incrível que é a palavra de Deus? Pegue aí a sua Bíblia e vamos lá! Eu vou ler o título. A criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Capítulo 1 de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a poção seca. E assim foi. E chamou Deus a poção seca, terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando a semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para ver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para aluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminários. O luminar maior, para governar o dia. E o luminar menor, para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para luminar a terra. E para governar o dia e a noite. E para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus o que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. E voem as águas sobre a face da expansão dos céus. Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. Que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave, de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo. Frutificai e multiplicai-vos. E enchei as águas nos mares. E as águas se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Versículo 24 é com você. Está acompanhando? Então leia aí. Versículo 26. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Ok. Versículo 29. Versículo 29 a 31. Vamos ler juntos? E disse Deus. E disse Deus. Eis que vos tenho dado toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda terra e toda árvore e que há fruto de árvore que dá semente. Servosão para mantimento. E a todo animal da terra e a todo animal da terra e a toda ave dos céus e a todo réptil da terra em que há uma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E assim foi. Último versículo. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Vamos seguir para o capítulo 2. Me acompanhe. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável, à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu o rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é... Este é o que rodeia toda a terra de Avila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é... Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é... Este é o que vai para a banda do oriente, da Assíria. E o quarto rio é... O Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. É como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus, Não é bom que o homem esteja só, Far-lhe em uma disjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor desformado da terra, Todo animal do campo e toda ave dos céus, Os trouxe a Adão para este ver como lixa Maria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, Isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e as aves dos céus, E a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava a disjutora Que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu. E tomou uma das suas costelas. E serrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, Formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, Este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varô por conta do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe. E apegar-se a sua mulher e serão ambos uma carne. E ambos estavam luz, o homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Amém. Agora vamos para o livro de Mateus capítulo 1. Essa primeira parte fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. Capítulo 1 Livro da geração de Jesus Cristo Filho de Davi Filho de Abraão 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 gerou a Isaac E Isaac gerou a Jacó E Jacó gerou a Judá E a seus irmãos E Judá gerou de Tamar E Pérez E a Zerá E Pérez gerou a Ejuron E Juron gerou a Arão Arão gerou a Minadabe E Aminadabe Gerou a Naissão E Naissão gerou a Salmão E cada nome E Salmão gerou de Raabe a Boaz E Boraz Boraz E Boaz gerou de Ruth a Obed E Obed gerou a Gessé Gessé gerou ao rei Davi E o rei Davi gerou a Salomão Da que foi mulher de Urias Salomão gerou a Roboão E Roboão gerou a Bias E a Bias gerou a Asa Vai ler rápido pra ver se você não erra E Asa gerou a Josafá E Josafá gerou a Jorão E Jorão gerou a Uzias E Uzias gerou a Jotão E Jotão gerou a Cás E a Cás gerou a Ezequias E Ezequias gerou a Manassés E Manassés gerou a Amon E Amon gerou a Josias E Josias gerou a Jeconias E a seus irmãos Na deportação para a Babilônia Depois da deportação para a Babilônia Jeconias gerou a Salatiel E Salatiel gerou a Zorobabel E Zorobabel gerou a Abiude E Abiude gerou a Eliakim E Eliakim gerou a Azor E Azor gerou a Sadoque E Sadoque gerou a Akin E Akin gerou a Eliude E Eliude gerou a Eliasá E Eliasá gerou a Matã E Matã gerou a Jacó E Jacó gerou a José Marido de Maria Da qual nasceu Jesus Que se chama o Cristo De sorte que todas as gerações Desde Abraão até Davi São 14 gerações E desde Davi até a deportação para a Babilônia 14 gerações E desde a deportação para a Babilônia até Cristo 14 gerações Versículo 18 Versículo 18 O nascimento de Jesus Cristo Ora O nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe Desposada com José Antes de se ajuntarem Achou-se ter concebido do Espírito Santo Então José seu marido como era justo E a não queria infamar Intentou deixá-la secretamente E projetando ele isso Eis que em sonho Ele apareceu um anjo do Senhor Dizendo José filho de Davi Não temas receber Maria tua mulher Porque o que nela está gerado É do Espírito Santo E ela dará a luz de um filho E lhe porás o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para que se cumprisse O que foi dito da parte do Senhor Pelo profeta Que diz Eis que a vez de conceberá E dará a luz um filho E ele será chamado pelo nome de Emmanuel Emmanuel traduzido é Deus connosco E José despertando do sonho Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara E recebeu a sua mulher E não a conheceu Até que deu a luz Seu filho O primogênito E pôs no nome de Jesus Capítulo 2 Os Magos do Oriente E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia No tempo do Rei Herodes Eis que os magos vieram do Oriente A Jerusalém E perguntaram Onde está aquele que é nascido Rei dos judeus Porque vimos a sua estrela no Oriente E viemos adorá-lo E o Rei Herodes de ouvindo isso Pertubou-se e toda Jerusalém com ele E congregados todos os príncipes dos sacerdotes E os escribas do povo Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo E eles lhe disseram Em Belém da Judéia Porque assim está escrito Pelo profeta E tu Belém Terra de Judá De modo nenhum Eis a menor entre as capitais de Judá Porque de ti sairá o guia Que há de apacentar o meu povo de Israel Então Herodes Chamando secretamente os magos Inquiriu exatamente deles A cerca do tempo em que a estrela lhes aparecera E enviando-os a Belém disse Inde E perguntai dele gentilmente Pelo menino E quando achardes Participai-mo Para que também avá e o adore E tendo eles ouvido o Rei Partiram E eis que a estrela que tinham visto no Oriente E adiante deles Até que chegando Se deteve Sobre o lugar Onde estava o menino E entrando na casa Acharam o menino com Maria Sua mãe E prostrando-se O adoraram E abrindo seus tesouros Lhe ofertaram Dádivas Ouro Incenso E mirra E sendo por divina revelação Avisados Em sonhos Para que não voltassem Para junto de Herodes Partiram para sua terra Por outro caminho Agora pessoal Vamos para o livro de Salmos Só dando uma ressalva aqui Orando os Salmos O Salmo 1 O Salmo 1 Que vamos ler daqui a pouco Ilustra como uma vida de oração deve ser O Salmo compara a vida dos fiéis E dos que não tem fé Uma vida de oração Com uma vida sem oração Então vamos acompanhar Salmos capítulo 1 O título A felicidade dos justos E o castigo dos ímpios Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes Tenha o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Que bênção meu Deus Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento espada Pelo que os ímpios não subsistirão no juiz Nem os pecadores Nem os pecadores Na congregação dos justos Porque o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Agora vamos para a última leitura de hoje Que é no livro de Provérbios capítulo 1 Ok? Achou? Bem, o título Introdução Geral Capítulo 1 Provérbio de São Romão Filho de Davi Rei de Israel Para se conhecer sabedoria e instrução Para se entenderem as palavras da prudência Para se receber a instrução do entendimento A justiça O juízo E a equidade Para dar ao simples prudência E aos jovens Conhecimento E bom Ciso Para o sábio ouvir e crescer em sabedoria E o instruído adquirir sábios conselhos Para entender Provérbios E sua interpretação Como também as palavras dos sábios E suas adivinhações Amém Lemos o livro de Gênesis Que nos ensina que Deus criou tudo E como tudo foi formado Devemos a ele total adoração Pois ele é o nosso Criador Somos filhos dele Aqueles que o aceitam como Pai E isso merece toda adoração e louvor Ao Deus que criou todas as coisas Lemos o livro de Mateus Que ele nos apresenta a genealogia Até Cristo Jesus Vimos também sobre o nascimento de Jesus Cristo Como é que foi Salmos Vemos como é bom o homem que lê a palavra de Deus Ele é bem-aventurado O homem que recebe Que medita Que ora Que não está no meio dos escarnecedores E o livro de Provérbios Que fala sobre a sabedoria Bem pessoal Esse foi o nosso primeiro dia De leitura bíblica Espero vocês nos próximos dias Ok? Vamos continuar juntos E amanhã é o segundo dia Como dever de casa Para que o vídeo não fique muito longo Amanhã eu vou ler O livro Até para te adiantar O livro de Gênesis Capítulo 3 Capítulo 4 E vocês Como dever de casa Leem o livro de Mateus Capítulo 2 Do versículo 13 Ao capítulo 3 Até o versículo 6 Tá? Fica como dever de casa Esse livro Aqui no vídeo Eu não vou ler Tá? Para que não possa ficar muito longo E nem cansativo Vocês em casa Leem Vou repetir Mateus capítulo 2 Do versículo 13 Ao capítulo 3 Até o versículo 6 Ok? Depois a gente segue Claro que vai fazer parte Da leitura do segundo dia Eu vou ler Esse livro de Mateus Faz parte do segundo dia Eu vou ler em casa Tá? Mas eu vou pular ele Para que não fique muito longo Mas faz parte do segundo dia Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? Espero por vocês amanhã Divulguem para os seus amigos Compartilhem Tá bom? É muito bom ler a Palavra de Deus Essa continuação vai estar na playlist Cristão Gospel Tá? No meu canal Acessem a playlist Cristão Gospel Ok pessoal? Um beijo Que Deus te abençoe Mais uma vez Um feliz ano novo E tchau